Portugal identificou cerca de 4 mil imóveis que podem ser convertidos para o programa de aluguel a preços acessíveis para a população. O projeto foi anunciado recentemente pelo governo como parte de um pacote para tentar amenizar a crise habitacional no país. O programa se chama Mais Habitação. O Ministério da Habitação fez o levantamento dos imóveis devolutos ao Estado, integrados ao patrimônio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. A previsão é que estariam no mercado a médio prazo. São terrenos, apartamentos e prédios inteiros, alguns bem emblemáticos e bem localizados nas zonas centrais de Lisboa, Porto e outras cidades. Um deles é o ex-edifício da Defesa Nacional na Avenida de França, uma das mais caras do Porto, ao lado da estação do metrô Casa da Música. Outros exemplos famosos da lista em Lisboa são o Convento da Estrela, o ex-Hospital Militar da Estrela e o Palácio Baldaia. Manifestações pelo direito à habitação estão previstas para o dia 1º de abril em diversos locais do país. Coletivos e ativistas se juntam no próximo dia 1º para, segundo as organizações, participarem das maiores manifestações que o país já assistiu em defesa do direito à habitação. Sob o lema Casa para Viver, já estão marcadas concentrações para as 15h na Alameda Dom Afonso Henriquez, em Lisboa, na Praça da Batalha, no Porto e na Praça 8 de Maio, em Coimbra, juntando aí os movimentos que têm surgido em torno desse tema. Se você estiver presente por lá, for participar, lembre-se de marcar ou posso te mostrar no nosso Instagram, combinado? Olha, uma consulta pública do programa Mais Habitação foi criada pelo governo para escutar entidades e população sobre as medidas que pretendem ser tomadas e que eu trouxe aqui detalhadas em vídeo no canal. A consulta ocorre desde 20 de fevereiro e deve permanecer aberta até 24 de março. Segundo o governo, até o momento, mais de 2 mil contribuições já foram recebidas de associações representativas de vários setores, entidades institucionais e cidadãos. Entre as principais medidas do programa e que estão disponíveis para consulta pública estão os apoios às rendas atribuídos automaticamente, as rendas antigas atualizadas pela inflação, o Estado arrendar casas para subarrendar, a criação do Balcão Único de Arrendamento, o incentivo à mudança das casas de alojamento local para arrendamento e várias outras medidas. Se você reside em Portugal e quer participar dessa consulta pública, dando a sua opinião, o site onde acontece a participação popular é o consultalex.gov.pt. Gostou dessa informação? Então lembre-se de apoiar nosso trabalho e deixar o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações. Estou sempre aqui atenta às novidades sobre o Brasil, Portugal e o mundo das viagens. Então acompanhe a gente aqui, tem muita notícia para você. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.